Os Hashiras são os combatentes mais poderosos dos caçadores, como tal eles são os guerreiros de elites mais graduados da organização, cada um deles desempenhando o papel central em sua guerra contra a Muzan. No vídeo de hoje irei falar dos Hashiras antigos aos atuais. É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe o seu likezão, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, também deixe aí galera o seu comentário e obviamente ative o sininho, todos vocês que são inscritos para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky sobre Kimetsu no Yaiba ou qualquer outro anime. O primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky e o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, estamos com mais de mil membros aí no grupo do Discord e estamos com mais aí de 700 pessoas em todos os grupos aí do canal do Bucky. Esse grupo que eu vou estar deixando no momento é o grupo de número 3, possivelmente podendo se tornar o grupo de número 4. Então entra lá e garanta sua vaga nos dois grupos e quem sabe possivelmente você seja aí um futuro ADM. E lá vocês podem divulgar os seus canais e também seu Instagram, Facebook, obviamente tudo sendo lícido. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Para ser um Hashira, um caçador deve estar entre os combatentes mais fortes de todos os caçadores. Existem três métodos conhecidos que permitem provar que são dignos de se tornar um Hashira. O primeiro método é acumular uma contagem de mortes de demônios de pelo menos 50. O segundo método é matar um demônio que é membro dos 12 Kizuki. No caso aí, as 12 luas mais fortes de todos os demônios que servem diretamente ao Lord Demônio Muzan. O último método é ser um aprendiz, no caso aí de um Hashira e quando aí o Hashira morrer e aposentar, assim tomar o seu lugar. O esforço necessário para alcançar qualquer um desses métodos requer quase 5 anos de treinamento. Embora se fosse aí no caso um talentoso, possa levar apenas 2 ou mais anos para fazê-lo. E galera, e para a pessoa se tornar aí um ex-Hashira, tem duas condições. Na verdade, acontecem duas coisas. Qual seria a primeira dela? A primeira seria aí se aposentar, ou então ela não querer mais ser um Hashira porque ela não é obrigada a ser um Hashira. Ou então a segunda aí seja a morte. Esse primeiro Hashira, na verdade essa primeira Hashira que iremos falar no momento ela foi morta. Seria aí Kanai Koshu, ex-pilar da Flo e irmã mais velha de Shinobu. Ela foi morta pela lua superior de número 2 e junto da Shinobu, seu propósito era não deixar nenhuma família morrer por demônios. Assim como o sua foi e no decorrer da história, ela com sua irmã adota aí a Kanau. E ela ensina a respiração da flor para a mesma. E uma curiosidade aí é que Kanai queria um mundo onde demônios e humanos poderiam viver em paz. Agora o segundo aí galera é o Urodaki. É um membro aposentado aí dos caçadores. Tendo ocupado a posição de pilar da água, onde atualmente Gyo Tomioka assumiu seu posto. Ele é o principal treinador da respiração da água, tendo treinado aí Gyo Tomioka, Tanjiro Kamado, Sabito e Makomo. Não se sabe muito sobre o passado aí de Urokodaki. No entanto, ele foi o matador de demônios em suas juventudes e também foi o responsável por capturar o demônio da mão. Ele então se tornaria o Hashira da água por um período de tempo não revelado. Antes de se aposentar para se tornar um dos mestres de espadachim que usa a respiração aí da água. Agora o terceiro, Rigura Kouajima. Que aí seria o ex-pilar do trovão. Rigura foi o instrutor de Zenitsu e Kayako. Kayako conseguiu dominar todas as formas da respiração do trovão, exceto a primeira forma. Enquanto Zenitsu só conseguiu dominar a primeira forma e nenhuma das outras devido a sua inexperiência. Rigura cometeu suicídio quando seu ex-protegido, Kayako, desertou para ganhar os poderes de um demônio. Sua morte se mostrando lenta e agonizante, já que ninguém poderia cortar sua cabeça enquanto ele sangrava. Rigura perdeu a perna direita no meio de uma batalha aos 35 anos. Razão pela qual ele se aposentou aí como Hashira. E quarto último aí, Shinguro Renguko, o ex-pilar das chamas. Shinjuro Renguko é o pai de Kyojuro Renguko e Senjuro Renguko. E marido também da Ruka Renguko. Ele anteriormente serviu como o ex-Hashira das chamas, mas ele perdeu a vontade de lutar. Rumores diz que depois da morte de sua esposa, ele desistiu de ser um caçador. Algum tempo antes do arco do trem, Shinguro destruiu o registro Hashira das chamas de geração da família Renguko. Pois a família Renguko é a única que herda a respiração das chamas. Em algum momento ele salvou um garoto, chamado aí Obanai Higuro, do demônio aí da serpente. Mas no final, Shinguro volta a ser um caçador e ajuda a família Ubayashiki por um momento. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu falei aí de todos os ex-Hashiras antecessores a esses Hashiras atuais. Eu espero que vocês todos tenham gostado aí desse vídeo galera. Eu vou mandar um salve aqui rapidinho para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve aí para o VPR Ouros, para o Zenitsu, para o Arthur Mikaelson, para a Senhorita Cocho, para o Hiro VFX, para o Gui Uchiha, para o Rodrigo, para o João Mário Alves e aí o último galera, para o Gabriel Paiva. Um salve para todos vocês. Se vocês querem salve aí no próximo vídeo, é só aí deixar o nome de vocês aí e um comentário também nesse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar aí divulgando um canal no YouTube. Então aí já deixa seu comentário e no caso aí fala, Buck, eu quero ser divulgado. E também fiquem atentos aí no grupo do WhatsApp, que eu vou divulgar galera a todos vocês. Beleza? Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.